No mundo de trevas, onde almas vagueiam Sozinhas e tristes a chorar No mundo sozinho, tudo é triste sim As almas perecem, jogadas na lama Do pecado e da dor Mas ainda existe um povo que ora E clama a Deus que salve você E vive a sorrir de alegria e prazer Porque tem Jesus no seu coração Precisamos buscar as almas que sofrem Perdidas sem Deus E tirar do abismo Porque elas não sabem Como saírem Das garras terríveis de Satanás Mas ainda existe um povo que ora E clama a Deus que salve você E vive a sorrir de alegria e prazer Porque tem Jesus no seu coração Aqueles que estão Sempre a sofrer Chorando de dor Porque vão perecer Nós que somos salvos Vamos trabalhar Pra tirar do pecado E ajudar a vencer Porque somos salvos E vamos pra os céus Gozar das delícias Gozar das delícias Que existem lá Viver os felizes Naquela mansão Onde não existe E nunca irei em dor